Esse é o Capso e nós vamos falar sobre o projeto de lei que o Lula vai indicar sobre a questão de regulamentação de plataformas de aplicativos, né? Como eu já expliquei pra vocês, a esquerda detesta esse negócio de trabalho por plataforma principalmente porque mostra pras pessoas que CLT é uma merda, CLT é um custo enorme, a pessoa ganha muito mais dinheiro se trabalhar fora da CLT. Então isso pra esquerda é terrível. Aí o que eles querem fazer? Eles querem incluir um monte de impostos nas plataformas de forma que vai todo mundo ganhar menos. Sabe quem é que vai ganhar dinheiro com essa reforma aqui? Eles estão dizendo que vão proteger o trabalhador, que vão botar um valor mínimo da hora. E aí você vai ter uma garantia de um valor mínimo por hora. Olha só o governo te protegendo, né? Só que eu vou explicar pra vocês aqui como é que isso tudo vai ser pago por você mesmo. Você vai ganhar menos pra bancar esse tipo de coisa aqui, né? Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o governo Lula sempre deixou claro que vai querer regulamentar o trabalho pro aplicativo. Por que isso? Porque tem algum problema? Alguém está reclamando disso? Não, ninguém está reclamando. O pessoal que gosta de trabalhar com o aplicativo está ganhando bem. O pessoal que não gosta de trabalhar com o aplicativo não está trabalhando com o aplicativo. É só trabalhar com outra coisa. Ninguém é obrigado a trabalhar como Uber ou como entrega e coisa e tal. Ninguém está reclamando, mas o governo está preocupado com isso. Por quê? Porque o governo, é o que eu falo pra vocês, a CLT é um grande pacote de impostos. Tudo ali é imposto. Tudo ali ajuda o governo. Arrecada mais dinheiro pro governo. E aí os aplicativos estão fora disso. Então o governo está arrecadando menos, porque tem menos gente empregada CLT. O governo quer destruir o trabalho em aplicativo. É isso que eles querem. E vão conseguir com isso daqui, tá? Porque, olha só, o governo está preparando um PL com 27,5% de contribuição de INSS. E fixa o valor mínimo por hora, mas hora efetivamente trabalhada. Parece que os sindicatos dos entregadores queriam hora logada no aplicativo. Tinha que ter o valor mínimo por hora logada no aplicativo. Ah, porra, né? Aí você loga no aplicativo, vai dormir e não aceita corrida nenhuma e coisa e tal. E o cara tem que te pagar um mínimo por hora? Não tem lógica nenhuma isso, né? Então isso eles tiraram, né? Aliás, não tem lugar nenhum do mundo isso. Não faria nenhum sentido esse tipo de coisa. A hora que é a hora efetivamente trabalhada. Aí, só que eles falam isso daqui. Não, tá vendo? Você vai garantir que você vai receber um mínimo por hora? Não sei o que lá. Vai melhorar pra você? Não, não vai. Eu vou te explicar por que que não vai. Porque no momento que ele aumenta o valor da hora, vai ter menos gente contratando o serviço. O motorista do Uber, beleza. A hora que você trabalhar, você vai estar ganhando aquele dinheiro. Mas o que vai acontecer no final das contas? O valor do Uber vai subir. Pra quem é usuário como eu, eu uso o Uber, né? Eu chamo o Uber. E pra quem é usuário como eu, vai ficar mais caro. Então vai ter menos oportunidades que eu vou usar. Nas vezes que eu não achar que tá caro demais, eu vou acabar fazendo outra coisa. Pedindo um táxi, ou pegando um ônibus, ou fazendo outra coisa. Muita gente que hoje usa o Uber vai deixar de usar. Porque vai ficar caro. Aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente que tá se organizando pra pegar um Uber cedo de manhã, ao invés de pegar um ônibus. Junta duas, três pessoas, paga um Uber do bairro deles até o centro, acaba sendo mais barato do que todo mundo ir de ônibus. E o ônibus muito menos confortável, o Uber mais confortável, coisa e tal. Uma maravilha. Se você aumentou o preço do Uber, de repente não vai ser mais interessante. Não vai dar mais pra fazer isso. Então você como uberista, quem trabalha no Uber vai ter menos corridas. Então repara, ele tá aumentando o valor da hora, mas nada garante que você vai melhorar em termos de rendimento. Ao contrário, existe a possibilidade de você ganhar menos, porque vai ter menos corridas no total. Isso sem contar desses 27% de NSS aqui, que vai direto pro governo. O que eles estão querendo fazer aqui é isso. As plataformas até sugeriram isso. Não, a gente cobra, coisa e tal. Aí eles fazem aquela papagaiada de que, não, a plataforma vai pagar 20% e o motorista é 7%. Pra dar aquela ideia que, não, quem tá pagando é a plataforma, não é o motorista. Eu já expliquei pra vocês que não faz diferença, meu amigo. Quem é que tá pagando? Esse valor incide sobre o valor do pagamento do motorista, o valor do pagamento do empregado. Então é o empregado que paga, porque no final das contas vai encarecer o trabalho dele. No final das contas vai sair do trabalho dele. Ele vai acabar recebendo menos sempre, né? E mesmo, você fala assim, mas não vai receber menos porque vai ter um valor mínimo da hora. É, mas ele vai ter menos horas sendo chamado, vai ter menos serviço, menos gente chamando o serviço dele, ele vai receber menos. Isso é matemático, é lógico. A única pessoa que vai tá ganhando com isso daqui é o governo, como acontece sempre. O governo vai tá ganhando de duas maneiras. O primeiro vai tá ganhando dinheiro, 27%, 30%, 30%, que já morou pra pensar? Do que você trabalha hoje, 30% do que você faz hoje vai pro governo agora, vai pra ajudar o Lula. Pro Lula ficar passeando lá em Nova York, indo nos hotéis luxuosos, comprando mesa pra Janja. Vai todo esse dinheiro, 30% do que você ganha vai pra lá, com essa ideia aqui, né? Mas isso não é a única vantagem que o Lula vê nessa história, não. O Lula tá desesperado, por quê? Porque essas plataformas estão tornando o pessoal de direita. O pessoal tá percebendo que trabalhar CLT, trabalhar com sindicato, com esse tipo de coisa, é perda de tempo, é perda de dinheiro. A CLT é um custo enorme que não protege ninguém de nada, no final das contas. Muito melhor você trabalhar com aplicativo, trabalhar PJ, trabalhar de forma independente, como MEI, do que você ficar fazendo esse negócio de CLT e coisa e tal. Isso é atraso de vida. A CLT é só um monte de imposto que o pessoal cobra de você lá. INSS, imposto de renda, mais um monte de merda lá. Então, você não tem nem como sonegar, porque já vem tudo descontado do salário, né? E aqui eles estão querendo fazer a mesma coisa agora. Estão querendo prejudicar o trabalho de aplicativo pra ficar tão ruim quanto a CLT. E aí mais gente vai achar que, não, o governo me protege. Não, mas eu tenho que agradecer o meu trabalho de Uber, que eu ganho uma miséria, porque senão seria pior. Não, não seria. Você sabe que hoje é melhor. Vai piorar quando essa lei entrar em vigor com o Lula. Você vai ter menos trabalho. E aí vai piorar a situação pra todo mundo. Realmente, muito triste essa situação aqui. muito ruim o que o Lula tá fazendo. Eu prevejo que existe a oportunidade de você ter serviços alternativos, ter aplicativos alternativos ao Uber, né? Isso vai acabar prejudicando muito o Uber também. Vamos torcer pra isso vingar, aparecerem outros aplicativos aí. Muitas cidades no interior, no Brasil, já tem aplicativos próprios da cidade, né? Aplicativos locais que fazem o papel do Uber. E o Uber certamente vai pagar tudo pro governo, eles não tem como fugir disso. A 99 também não tem como fugir disso. Mas, de repente, esses aplicativos menores, o pessoal consegue dar um jeito de enganar o governo e não pagar. Espero que tenha muito disso, porque o governo merece isso, né? Quanto menos gente dá dinheiro pro governo, menos o governo tem força pra extorquir dinheiro do resto da sociedade, né? É, meu amigo, o pessoal que fez o L aí, 30% do seu salário vai passar pra ir pro bolso do Lula. Tá achando o quê? Que as mesas do Palácio Planalto vão sair de graça? Não, alguém tem que pagar, meu amigo. Chegou a sua vez de ajudar a pagar. As viagens do Lula lá pro hotel de luxo em Nova York, alguém tem que pagar essa porra, bicho. Chegou a sua vez. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.